Você vai mudar, manda-te dizer o Senhor, tem duas mudanças pra acontecer na tua vida, duas mudanças que vai pegar muita gente de surpresa, inclusive você, esse lugar que você tá não é o teu lugar e você sabe muito bem disso, mas antes de ter a mudança da casa, tem uma outra mudança que vai acontecer nesse mês de agosto, e Deus tá mandando você se preparar, Deus tá te avisando, e sabe por que Deus tá te avisando? Porque Deus te ama, tem um novo caminho, uma nova rota, tem um novo lugar te esperando, eu tô todinho arrepiado, porque essa palavra não tá sendo lançada pro acaso, esse vídeo não é coincidência na tua família, é resposta e propósito de Deus em falar com você, e é por causa disso que Deus vai honrar tua vida, por causa da tua fé, porque tem gente que saiu, desistiu, desanimou, riu, riu da revelação de Deus, mas você acredita nos profetas e na revelação, e tem muito testemunho acontecendo todo dia, o seu será o próximo, duas mudanças, a primeira vai ser postura, de postura, e a segunda de ambiente, eu vou te revelar tudo aqui agora, fica comigo, coloca, registra o teu nome aqui nos comentários, que eu vou estar orando por você, eu vou estar ativando na tua vida esse milagre, me segue muito e seja um patrocinador do meu ministério, com o coraçãozinho, presente e uma estreia, o Senhor lhe multiplicará. Entrou alguém aqui agora, que vai viver uma grande mudança nos próximos dias, Deus vai transformar a tua história, o inimigo queria te ver envergonhada, o inimigo queria te ver prostrada, fracassada, o inimigo queria te ver caída, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor te escolheu para te honrar, só que Deus vai mudar o teu coração, vai mudar a tua postura, você é uma pessoa que se abala fácil, se abala fácil pelos problemas e pelas situações, e o Senhor manda eu te dizer aqui agora, que Ele vai transformar a tua vida, Ele vai transformar a tua história, Ele vai te dar a estrutura, porque vai ser necessário, você sair desse lugar, que hoje tem muita gente que te acusa, tem muita gente que te calunia, tem muita gente que te oprime, mas o Senhor está dizendo que Ele vai honrar a tua fé poderosamente nesse ambiente, vai mostrar que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu amigo, que Ele é o teu protetor, então Deus primeiro muda a tua postura e o teu coração, para depois te levar para um novo ambiente e honrar, você vai sair dessa casa, dessa rua e desse bairro, e o nome do Senhor vai ser glorificado, poderosamente, eu vou orar por você agora, Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por essa ovelha, determinando aqui agora, o milagre dela estrutura e o romper, para uma nova fase, em nome de Jesus, Amém.